Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, plantão glorioso, tivemos aí uma live muito bacana na parte da manhã com o Renato Rodrigues, convidado aqui do nosso canal da ESPN, jornalista da ESPN falando sobre Botafogo e Palmeiras, e ainda na vibe desse confronto amanhã, Botafogo e Palmeiras, temos aí o retorno de um jogador importantíssimo, a gente está vivendo um período aí que os atacantes estão com um pouquinho de dificuldade para empurrar a bola para dentro das redes, né? Então, pelo menos, o artilheiro da temporada passada, Tiquinho Soares, artilheiro do Botafogo também em 2022, não é o artilheiro do ano, mas está na hora do carrasco do Palmeiras voltar. Tiquinho Soares fez o gol da vitória esse ano, fez gol de vitória no Allianz Parque, é o momento do Tiquinho, esse retorno vai ser providencial. E, claro, vamos falar do grande reforço do Botafogo que precisa, não vou dizer desencantar, porque vem jogando bem, mas o Thiago Amada está querendo uma vitória, e vai ser na quarta-feira do retorno dele a Libertadores. Mas como assim, Thiago Amada já jogou Libertadores? Já jogou, o cara não está de bobeira não, é novo, mas nem tanto. Vou falar sobre isso depois da vinheta. Quero agradecer a moral de vocês na nossa live da parte da manhã com o Renato Rodrigues, jornalista da ESPN, que esteve aqui conosco. Obrigado aí pela moral, tá? Quem não assistiu, assista, muito bacana. Quase que um pré-jogo de Botafogo e Palmeiras como especialista em análise de desempenho, análise tática. Agora você que está ligadinho aqui no GG, vamos falar de coisas boas, vamos falar do retorno do Tiquinho Soares. Ontem apareceu até junto com o Pablo, treinando com bola, mas a gente sabe que a situação física do Tiquinho Soares e a do Pablo são completamente diferentes. Inclusive, conversei com uma pessoa no Botafogo hoje que me disse que a antecipação do caso Pablo é improvável. Então, o Pablo é um caso tratado com muita cautela, está fazendo a transição, treinou com bola, mas antecipar um retorno do jogador na situação em que ele está não é viável. Então, não dá nem para a gente contar com o atleta, pelo menos para esse jogo. Pode até surpreender e ser relacionado, mas não acredito que o Botafogo, que o Arthur Jorge conte com o Pablo para esse jogo. Se for relacionado é para sentir o clima, porque até isso faz falta para o jogador que está afastado muito tempo. Esse clima de decisão, isso é importante para o cara já botar na cabeça que ele não pode dar mole, tem que estar concentrado o tempo inteiro. Enfim, mas o mais importante é que Tiquinho Soares, que desde que voltou para o futebol brasileiro, na verdade, sempre jogou no futebol em alto nível, sempre no futebol europeu, veio para o Botafogo em 2022, ele fez esse golaço contra o Palmeiras, mas num ano em que a gente não competia com o Palmeiras. A nossa briga era no meio da tabela. Fez esse golaço. Autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Palmeiras no Allianz Parque, no ano passado, por 1x0. Teve todo o embrólio do retorno, a perda do pênalti e tal, isso também tem que ser falado e tal, mas chegou a hora do vamos ver, que foi o jogo do turno, do Campeonato Brasileiro. Nervos a flor da pele, estádio lotado, Palmeiras completo, jogando com o Estevão e tal, e foi dos pés do Tiquinho Soares, agradecendo ao seu pai aquela cena que comoveu muitos botafoguenses, foi dos seus pés que saiu o gol da vitória do Botafogo naquela jogadaça do Luiz Henrique. Então o Tiquinho Soares, ele é o cara para esse confronto. Ele é o jogador que sabe o caminho do gol. E agora vai chegando com um bom descanso físico, estava com uma dorzinha no joelho, já está treinando. Então vai ser relacionado para esse jogo, se Deus quiser. E o Tiquinho Soares é a grande esperança de gols no momento em que os atacantes do Botafogo estão com uma dificuldadezinha ali de colocar a bola para dentro. Carlos Alberto, no jogo contra a Juventude, entre outras partidas, fez gol, vem fazendo gols. Mas ainda assim é um jogador que precisa melhorar, aprimorar muito a finalização. O Igor Jesus, que vem tendo boas chances, também precisa aprimorar a finalização, treinar mais a finalização. Saiu a zica no jogo contra o Atlético Goianiense, mas tivemos aí outros jogos em que o Igor Jesus poderia ter feito gols importantes e não conseguiu fazer. Então o Tiquinho Soares volta nesse momento para ser, mais uma vez, de novo a nossa referência ofensiva. E dar números diferentes aos jogos do Botafogo. Já são dois jogos, duas derrotas. Algo até raro para a gente, desde a estreia do Arthur Jorge, que a gente não sabia o que era isso. Então há quatro meses que o Botafogo teve essa sequência. Foi quando perdeu para a LDU na Libertadores e para o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Então está na hora de virar essa chave. Não há momento melhor do que mais um jogo contra o Palmeiras. E dessa vez, muito decisivo, vale vaga nas quartas de final da Libertadores. Todavia lembrando, são 180 minutos. Construir a vantagem em casa é importantíssimo. Mas são 180 minutos em que os dois times vão jogar em gramas as quais conhecem muito bem. Não tem o fator de desconhecimento do gramado. O Botafogo e o Palmeiras já sabem muito bem o que é jogar na grama sintética. O fator é anímico. O fator é a torcida. Quem vai decidir esse jogo nos detalhes é a torcida do Botafogo e a inteligência dos treinadores. A gente espera que o Arthur Jorge possa definir o melhor time e que quem entra em campo entre com concentração total. E nós, na arquibancada, vamos fazer a nossa parte. Os jogadores devem fazer a sua dentro de campo. Quem retorna para a Libertadores, três anos depois, é o Thiago Almada. Mas o Thiago Almada já jogou a Libertadores? Já jogou a Libertadores. Pois é, em 2021, o Thiago Almada novinho, ele fazendo 20 anos. Inclusive jogou contra o Flamengo. Já tem essa experiência de jogar contra o Flamengo e a Libertadores. Mas a cancha vazia. Não tinha torcida na época de pandemia. Mas ele fez parte da campanha do River Plate, campanha de classificação. O River Plate ficou dois pontos atrás do Flamengo. Ficou em segundo no grupo. Ele até fez dois gols na Libertadores, contra o Lacalheira, do Chile, e contra a LDU, do Equador. O Vélez Sassfeld deixou a LDU para trás, se classificou. Nas oitavas de final, o Almada não pôde jogar. Ele não atuou nas oitavas de final, porque a seleção argentina sub-23 estava jogando, estava em torneio. O Almada foi convocado, desfalcou o Vélez Sassfeld. Então ele teve atuação na Libertadores, na fase de grupos, fez dois gols novinho, agora mais experiente, mais maduro, jogando mais bola. E numa situação bem diferente, o Almada pode voltar a desequilibrar. Já com 20 anos, desequilibrava no Vélez Sassfeld. Falei River Plate aqui, é Vélez Sassfeld. E a gente quer muito que o Almada possa desequilibrar em uma vitória do Botafogo. A gente quer que ele desequilibre em uma vitória, que ele conheça o que é o Newton Santos expulsando. E não só numa apresentação para a torcida, mas no jogo. A gente espera que o Botafogo e o Palmeiras sejam um jogo de muita competência, muita sorte, e que o Almada possa desencantar aí, fazendo gols. Quem sabe, né? Já pensou uma vitória? Gol do Almada, do Ponte e do Tiquinho. Ah, aí a galera vai delirar, rapaz, vai delirar. Mas enfim, vamos voltar para o chão. A gente tem que jogar com raça. A gente tem que jogar aquilo que o Botafogo tem vivido em 2024. Se falta muitas vezes técnica, tem que compensar com raça. Quando sobra técnica, tem que manter a raça. Não dá para marcar fofo, não dá para dar tapinha na bola, não é jogo para tentar encobrir, é jogo para meter a porrada, é jogo para meter canhão para o gol, bico na bola, porque não tem jeito. O Palmeiras vai entrar com tudo. O Botafogo tem que estar jogando muito mais. Eu fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Novidades a gente traz na segunda edição do Plantão Glorioso. Valeu!